Oi gente, cheguei em casa, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Acabei de chegar de chapada, graças a Deus estou na minha casinha, cheguei e hoje eu vou gravar um vídeo de rotina pra vocês, do meu dia, espero muito que vocês gostem. Deixem muito like no vídeo, se inscreve aqui nesse canal e ativa o sininho pra não perderem nem o vídeo novo meu. Já vou tirar um pão de queijo pra descongelar aqui, pra eu assar esse vídeo, tem um assalinho aqui que faz anos que tá aqui, nem tomei tudo. Comprei esse pão de queijo aqui, ó, ele é recheado. Vou colocar pra assar, enquanto eu converso com vocês um pouquinho. Nossa, recheado tem um catupírio, que delícia. Hoje eu vou ter que fazer uma faxina aqui em casa, acho que tem uma semana ou duas semanas que eu venho aqui e aí tá uma bagunça. Na verdade bagunça não tá, né, tá só poeira. Vamos colocar nosso pãozinho aqui pra assar. Acho que eu cortei o buraco muito pequeno. E hoje eu vou fazer compra. Tô precisando fazer umas compras aqui pra casa. E eu peguei meu vale alimentação lá da loja, que foi o último, né. Aí caiu já R$240,00. Eu vou fazer compra com vocês, que é o único dinheiro que eu ainda tenho. Não peguei meu salário de lá ainda. Vou aproveitar também e mostrar as comprinhas que eu fiz antes de ir pra chapada, que eu não mostrei pra vocês. Mas já abri, já deixei tudo arrumado. Então vou mostrar. Comprei também luzes pra minha penteadeira. Lembro que faltava um monte, eu comprei quatro. Agora faltam só duas. E é isso, gente. Hoje temos muitas coisinhas pra resolver. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Preciso também desfazer a minha mala. Olha o tamanho da mala. Gente, eu levei tanta coisa. Esse aqui eu ganhei da minha sogra. Uma escova. Nossa, perfeita. Eu já pentei o cabelo. Já seca. Maravilhosa. Minha chapinha também tá estragada. Esse aqui vai me ajudar muito. Olhem onde eu deixei minha TV. Em cima da cama. Agora eu quero ver como que eu vou colocar ela ali. Só isso que eu quero ver. Preenchi as lâmpadas da minha penteadeira. Faltou só duas. E eu fiz essas comprinhas, ó. Acho que esse creme eu já mostrei pra vocês, né? Não lembro se eu mostrei aqui no canal ou fui lá no Instagram. Depois eu vou mostrar certinho pra vocês. Comprei essa bandejinha também. Comprei esse porta-maquiagem. Que lindinho. Agora eu só tô esperando meu pão de queijo assar. Vou tomar café. Mas vamos lá ver o nosso pão de queijo. Preciso também desfazer minhas malas. Deixa eu ver. Ai, que bonitinho. Eu não sei se ele fica pequenininho assim ou ele tem que inchar, né? Olha, gente, como que ele tá. Foca o celular. Eu acho que... Será que já tá bom? Ou não? Queimei meu dedo, mas peguei um. Pra ver se já tá bom. Ó a carinha dele. Vamos ver. Gente, ele vem muito recheado. Olha isso. Muito. Fiz um caputino pra eu comer meu pão. Gente, olha só. Nossa, ficou muito bom. Eu só acho que ele deu uma queimadinha. Mas tá bom. O catupírio explodiu. Pegou no meu dedo aqui, ó. Queimou um pouquinho. No meu braço também. Queimou o celular pra carregar aqui. Agora eu vou desfazer minha mala. Porque daí enquanto ele carrega pra eu poder fazer a compra, né? Eu vou organizar aqui. Vou tentar pôr a TV ali atrás também. Não sei como sozinha. Mas vou tentar. Gente, tava aqui organizando umas coisas. Fiz uma live no Instagram. Tava tirando o excesso da minha sobrancelha também. Tava fazendo minha lista de compra, tá? E olha a bagunça que tá aqui em cima. Tinha o nome de gravar o vídeo. E agora vamos... O vídeo da compra vai sair em outro vídeo. Vai ser próximo esse. Depois desse vídeo que eu postar, vou postar fazendo compras. Como de rotina da Némi, ele mudando coisa do lugar. Coloquei minha penteadeira aqui. Na frente da minha cama. Aí atrás dela eu coloquei o armário. Lá atrás do sofá. Aqui o puff. E aqui essa mesinha. Ai, gente, mas eu não sei se eu gostei ou não. Queria uma coisa mais organizada. Só que eu não tenho ideia de como que eu mudo esse quarto. Pra ficar bom. Olha lá, o sofá ficou perto da janela. O que tava ali era a TV. E o sofá tava de assim, lembra? Ai, tomara que dê certo. Que eu não aguento mais mudar a casa. Tava limpando casa. Agora eu tô fazendo almoço. Almoço é entre asas, né? Fiz arroz com linguiça. E... Enquentei feijão, gente. Meu feijãozinho aqui. E aí eu tava mudando aqui em casa, ó. Tava limpando aqui. Preciso lavar aquela louça. E aí eu mudei meu quarto de novo. Olha como ficou. Minha cama, a penteadeira ali. Aqui minha bolsinha. E a sala dividida aqui. Bom, eu achei que ficou melhor. Não me julguem, porque pra quem me conhece sabe que eu não consigo ficar uma coisa no lugar muito tempo. Até eu achar um jeito que fique bom. Quando ficar bom, aí eu paro. Deixei a casa assim agora. E eu gostei. Igual eu falei no último vídeo, né? Que tinha gostado. Não, mas agora realmente eu gostei. Ficou muito bonitinho. E agora eu vou almoçar. Deixa eu ver se meu arroz já tá macio, né? Fiz um suquinho aqui pra mim. E agora eu vou comer, gente. Almoçar, porque agora eu tenho que sair. Fazer algumas coisas. Vou comer. Beijos frio. Gente, já almocei. Agora são 3 horas da tarde. Vou fazer uma faxina aqui em casa bem rápida com vocês. Pra eu poder fazer compra. Porque eu gosto de chegar em casa. Depois da compra. E tá tudo limpinho. Não gosto de ficar limpando quando eu chego com as compras. Porque quando eu chego, eu gosto de guardar tudo. Deixar tudo organizadinho. E aí se a cozinha tiver suja, a casa tiver suja, me incomoda muito. Então já dei organizada aqui na casa toda. E agora eu só vou limpar aqui em cima da minha penteadeira. Que tá só a poeira. Limpar a TV também. A janela. Essas coisinhas básicas. Uma faxina. Geralzinho rápido. Porque como eu cheguei em casa agora, né? A casa tá meio bagunçada. Bagunçada não. Só o pó. E aí vamos dar um geralzinho aqui rápido. Eu organizei aqui o que eu comprei, ó. Essa bandejinha aqui. Aí eu coloco o controle do ar aqui. Só que ele tá lá em cima da cama. E aí aqui também organizei. Deixei arrumadinho. Preciso limpar essa bandejinha aqui, ó. Vou tirar todos os perfumes. Limpar os perfumes também. Que é cheio de poeira. Acho que eu vou lavar essa bandeja, gente. Porque daí ela fica bem limpinha. Olha só. Porque ela é vidro. E aí ela fica assim. Ó. Dá pra ver poeira? No. Muita poeira. Vou lavar ela com buchinha e sabão. Ela fica limpinha. E aí eu vou passar a pano aqui em cima. Aqui em cima também tá todo sujo. Ó. Deixa eu apagar a luz. Olhem só. Poeira que está aqui em cima. Lavei minha bandeja. Olha como ficou. Bem limpinha. Aqui embaixo só sequei mesmo, gente. E agora eu vou organizar meus perfumes aqui. Com essa bandejinha aqui fica a coisinha mais linda. No rosezinho. Deixem aqui nos comentários qual perfume vocês usam. Olha só. Como ficou linda. Lavei aqui o tripé. Prontinho. Limpinho. E eu amei. Agora eu vou deixar vocês em cima da cama. Porque eu vou limpar aqui. Gente, esse solzinho de agosto. É tão lindo pra tirar foto. Que aqui onde eu moro fica tão bonito. Esse aqui já tá limpo, né? Foi o que eu comprei. Semana passada. Olhem só. Tá limpo. Nem precisa de limpar. Eu já organizei. Tem os detalhezinhos aqui lindo. Esse aqui também. Não precisa limpar. Eu vou limpar meu espelho da penteadeira que tá precisando. E em cima dela. Tá bom. Tem. Tchau, tchau. Peguei um pedaço de papel higiênico agora e vou passar no meu espelho. E aí depois, aqui em cima da bancadinha da penteadeira, vou passar esse lustra móveis. Vou até aproveitar e colocar um desse aqui na minha lista de compra, que o meu tá bem aqui, ó, gente. Já tá acabando. E o cheirinho desse aqui é maravilhoso. Esse aqui é flores do campo. Maravilhoso, fica tudo cheirosinho. Maravilhoso, fica tudo cheirosinho. Minha penteadeira tá limpa, agora eu vou limpar minha janela, gente. Que tá só a mancha da poeira. Já deixei minha louça limpa. Deixa a porta aberta aqui, ó, pra não ficar usando o ar, gente. Até que tá fresquinho aqui em Cuiaba hoje. Aí tá tudo limpo aqui. Agora eu vou lavar o banheiro. Tirei todas as coisas ali, ó. Todas não, ainda tem umas coisinhas aqui pra eu tirar. E eu vou fazer igual da outra vez. Eu acho que vocês lembram. Não sei se vocês vão lembrar, ou ver os vídeos antigos. Que aqui era mais lanchado. Eu passei sabão em pó e que boa. E deixei uma hora aqui no banheiro enquanto eu limpei a casa. E aí desencardiou um pouco. Mas banheiro aqui é difícil, hein. Ele desencardi não. Só que eu vou deixar, né, pra ver se ele limpa mais um pouquinho. Vou colocar vocês aqui em cima da privada. Pra eu poder lavar ali, ó. Vou subir meu tripé aqui também. Hoje eu vou no mercado e vou comprar um cheirinho pra colocar aqui, ó. Porque esse daqui acabou. Vou colocar um cheirinho pra colocar aqui. Um cheirinho pra colocar aqui. Um cheirinho pra colocar aqui. Prontinho. Meu banheiro está limpo. Olha só como ficou, gente. Deixei os dois potes de creme aqui. Porque aqui embaixo tá quebrado, ó. Não cabe. Apesar de tá cheio. E aí o banheiro ficou assim. Todo limpinho, cheiroso. Ah, eu vou aplicar um negocinho aqui na privada. Que eu tinha comprado aquele dia. Que eu acho que eu ainda não mostrei pra vocês, né. Esse daqui, ó. Você aplica. Na privada do banheiro. E é maravilhoso. Aí ele vem em seis aplicações. Não sei quantas que eu já apliquei. Ele vem assim. Vem esse tubinho. Agora eu quero comprar do rosa. Que eu comprei desse roxinho. Aí vem esse. Você tira essa tampinha aqui. Encaixa aqui, ó. É desse lado. Aí você vem. Ah, eu tô nessa daqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí é só você apertar. E ele vai sair florzinha aqui. Vou aplicar aqui pra vocês verem. A privada tem que tá sequinha, tá, gente. Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui. Pra secar. Ó, desapertar. E ele vai formar uma florzinha lá. É só puxar. Aqui ficou um papelzinho. E olhem só que lindinha a minha florzinha. Muito prático. Vou colocar aqui pra vocês tirarem print. Eu já vi a Natália Viana usando esse daqui. Perfeito, perfeito. Agora eu vou passar o paninho aqui no chão da cozinha. Onde eu já limpei aqui. Só vou passar mesmo pra tirar a água que caiu aqui. Prontinho. Só tem aquela louça ali pra eu guardar. Aí eu vou guardar. E eu quero fazer uma faxina na cozinha também. Pensando em fazer um vídeo aqui pro meu canal. Fazendo uma faxina na cozinha. Deixando tudo limpinho. Gente, me indiquem produtinhos que vocês gostam de limpar fogão. Pra deixar bem limpinho. Porque o meu tá todo manchado, ó. São manchinhas que parece que não vai sair. Preciso dar um trato nele. Aí tudo limpo aqui. Meu banheiro eu acabei de mostrar. Mas eu quero mostrar de novo. Tudo limpinho também. Aqui no quarto ficou assim. Minha cama eu tava deitada aqui, né. Antes, depois do almoço. Aí a penteadeira ali. Tudo limpinho. Aqui também já arrumei. Meu espelho. O sofá ficou aqui. Fui limpar a janela ali. Deu bem a almofada. E não coloquei de novo. Pronto. E aqui é a minha mini sala. Ficou assim, minha casa. Agora chegou a hora de eu tomar um banho. Ficar limpinha. Pra poder fazer compra. Que eu amo fazer compra. Aproveitar que eu já tô nesse final do vídeo. E contar pra vocês. Que agora eu não estou mais trabalhando. De carteira assinada. Pra ninguém. Quero trabalhar pra mim. Quero focar aqui no YouTube. Trazer conduto pra vocês legais. Essa era a novidade que eu ia contar hoje pra vocês. Eu não estou mais trabalhando. Graças a Deus. Tô ganhando uma rendinha boa aqui no YouTube. Que era o salário que eu ganhava na loja. Então tá dando tudo certo. E é isso, gente. Desculpem por não contar a novidade. Vocês ficaram curiosos. Muita gente falando muita coisa. Mas enfim. Eu trago minha vida aqui ao público. Porque é o que eu realmente gosto de fazer. E eu espero muito que vocês entendam. Me ajudem. Quero trazer mais conteúdos legais pra vocês. Então deixem muito like no vídeo. Que vai me ajudar muito, muito, muito. Agora deixem diquinhas do que eu faço em casa. Comida, sobremesa. Coisa pra limpar a casa. Coisas que eu amo. E vou trazer pra vocês. Então é isso. Agora vocês já sabem que não estou mais trabalhando. E não me julguem, por favor. Que é muito chato ficar ouvindo comentários desnecessários aqui do YouTube. Mas enfim. Estou muito feliz. Por tudo que está acontecendo na minha vida. Sou muito grata a Deus. Porque tudo é permissão de Deus. E sim. Eu saí do emprego porque eu quis. Não foi porque me mandaram embora. Eu saí porque eu quero focar aqui no YouTube. E é isso, gente. Quem quiser deixar perguntas nos comentários. Eu respondo no próximo. E sigam também no meu Instagram. Que está aparecendo aqui embaixo. Arroba por Emily Vitória. Eu fico por lá 24 horas. Lá vocês não vão perder nada. Então me segue lá. Amo quando vocês interagem comigo por lá. Por aqui. Mas lá eu estou 24 horas, gente. Então me segue lá. Não esquece. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Só vocês apertarem. Pra ficar mais fácil. É isso. Beijo. Bye, bye. Fui.